Hello povo lindo deste grandioso YouTube, bora hoje testar algumas novidades que nós temos aqui. Primeiramente, Nina Secrets mandou, gente, e eu passei a maior vergonha, eu acho que foi vergonha, que é o seguinte, a Nina Secrets lançou na semana passada essa paleta, e o lançamento é essa de 19. Essa paleta aqui ó, meninas, a paleta cristal. E aí eu falei, caramba, recebi, sei lá, de tarde. Aí eu fiz um stories em preto e branco, não mostrei a paleta, nada do tipo. Falei, gente, não vou mostrar a paleta, né, porque o lançamento vai ser às 19 e eu não tinha visto a Nina Secrets postar em lugar nenhum essa paleta por dentro. Daí eu fui ver, depois do lançamento, um monte de gente já tinha postado essa paleta antes da Nina. Tinha até resenha no YouTube, as pessoas são muito rápidas. Falei, cara, eu achando que eu tava arrasando sem mostrar a paleta antes da própria dona. E no fim, sei lá, enfim, né, acho que só eu pensei nisso. Além da Nina Secrets, a Lu Ferraz me mandou um monte de produto dela, e eu preciso falar que a Lu... Gente, eu já admirava antes, agora eu admiro ainda mais. Fiz um vídeo que foi esse aqui, reprovados das blogueiras, que vocês não gostaram, na verdade. E nele tinha o corretivo da Lu, daí eu testei, né, e eu falei o que eu não gostei e tudo mais. Ela me mandou um direct, ela falou assim, Gabi, eu não te conhecia, amei seu vídeo, apesar de você ter detonado no meu corretivo. Assim, fala um monte de coisa fofa, ela é super profissional. Fiquei, assim, muito surpresa com a reação dela, porque não é todo mundo que reage assim. Se você lança um produto, você já deve esperar que vão ter resenhas de todos os tipos, e nem são todas as pessoas que reagem dessa forma. E ela foi muito profissional, então fica aqui minha admiração pela Lu. E a gente tá aqui pra testar mais produtos dela, e eu vou continuar sendo sincera, independente dela ter me mandado os produtos ou não. Bom, e gente, vamos começar usando esse hidratante iluminador pra olhos, que eu posso falar dessa embalagem? Ela é muito bonita, né? Olha só, toda transparente com esse negócio aqui. Eu posso falar que eu já roubei? Eu não aguentei. Eu não aguentei, eu já passei esse hidratante nos olhos, porque eu tava louca pra testar. Eu passei uma vez só. E eu posso falar pra vocês que eu fiquei muito surpresa com a textura, ele tem uma textura nuvem. Uma textura, gente, que é um creme tipo mousse. É muito gostoso, muito gostoso. Ele tem um cheirinho bem leve, que pra hidratantes faciais eu gosto muito, porque é leve, né? Não é aquela coisa que vai interromper, ó, que vai te incomodar. Eu amei demais, ele hidrata muito a região dos olhos. É um produto que eu acredito que você possa usar pra skincare também. E ele vai dar aquela iluminada, que é o que a gente quer, né? Trazer, tirar essa tristeza que a gente tem aqui, ó, embaixo dos olhos, que são as nossas olheiras. E é isso, né? Vamos fazer a pele hoje, tá? Antes da gente ir pra paleta. Ela também mandou esse hidratante facial iluminador. Ele tem a mesma pegada do hidratante de olhos, tá vendo? A embalagem e tal. Eu gosto muito dessa identidade visual que ela usa, que é uma identidade bem clean. Ele diz que deixa a pele aveludada, luminosa e tem uma textura uniforme. Eu só vejo as pessoas falarem muito bem dos produtos da Lu, e eu fiquei muito doida pra testar. Ó, a embalagem é muito linda, gente. Parece aqueles produtos do exterior, né? Importados. Acho muito lindo. Vamos passar. Gente, a textura dele parece que ele já é o próprio veludo, sabe? Quando sai da embalagem. É muito, muito gostosa, cara. Diferentíssimo de outros produtos que eu já testei por aí. Ele é tipo um carinho no seu rosto. Vou passar mais um pouco. O que eu percebi é que a pele absorve bem rápido, tá? Você passa assim, ó. A pele já tá absorvendo. Nossa, sério? Muito bom mesmo a textura. E ó, ele diz que ilumina a pele. Preciso dizer, tá bem iluminada. Mas você não vê pontos de glitter e de brilho. É uma luminosidade muito natural. É aquela pele viçosa. Não é aquele luminoso de glitter. Tô sendo repetitiva, mas é pra vocês ficarem bem... Vocês conseguirem entender o que eu tô falando. Acho que dá pra entender, não preciso falar várias vezes. Olha isso. Gente, a olheira tá triste, hein? Olha essa luminosidade. Caraca. Muito gostoso. A pele já absorveu. Não deixa a pele melequenta. Zero melequenta. A RK mandou aqui esses corretivos. Eu nem tinha visto que eles lançaram. Inclusive, provavelmente eu vou fazer vídeo com eles lá no Instagram. Ó, RK. Under Eye Corrector. Corretivo para a área dos olhos. E eles me mandaram várias cores. E eu acredito que a minha cor seja a cor 15, que é 1.5. A cor 20 talvez fique um pouco escura. Vamos ver. Ácido hialurônico, extrato de pepino, óleo de argã e cafeína. Gente, tá... É muito legal, né? O quanto as marcas estão mudando, assim, evoluindo. Na fórmula dos produtos. Você vê que agora as maquiagens têm muitos ativos que fazem bem para a pele. Então, não é aquela maquiagem prejudicial, né? Vamos lá, gente, ó. Eu gostei porque ele contém bastante o produto na embalagem. Então, ele não vem tão melecado. Vem corretivo só na pontinha. Olha como que é o aplicador dele. Ai, gostei do aplicador. Ó, já essa cor dá mais. E ele sai bastante produto, tá? Você vê que aplica bastante aqui. Olha. Cobertura boa, hein? Oh, yeah. Não vamos nos empolgar tanto. Vamos esperar o negócio secar. Porque eu sou dessas. Mas, ó, ele espalha muito bem. Eu diria que pra minha olheira é uma cobertura média. Mas pra quem tem uma olheira aí considerada normal, tem uma cobertura muito boa. Nossa, é incrível como a pele fica com esses produtos da Lu, gente. Juro pra vocês. O negócio é pró mesmo. Acredito que é uma linha muito boa pra quem é maquiador profissional. Pra você fazer cliente, né? Porque não vai afetar quem tem pele oleosa. É muito gostoso. Ó, gente. Ele é um corretivo bem sequinho. Que doido. Você passa, parece que assim que você termina de espalhar, ele já dá aquela secada boa. Tanto que eu tô sentindo que ele tá dando uma leve oxidada. Não sei se vocês estão vendo aí. Mas eu vou passar mais uma camada. O que eu senti? Que ele perdeu um pouquinho a cobertura depois que seca. A hora que passa, ele é tipo, uou! Ele seca rápido. E a cobertura vai um pouco embora. Mas ele espalha muito fácil. Ele tem uma textura muito gostosinha. Ó, com duas camadas de corretivo. O que vocês aí acharam? Ele é bem sequinho. Então pra quem tem a pele oleosa, eu acredito que ele vai atender muito bem. Só que pra mim, que tem muita olheira, ele sozinho não... Acho que não dá conta. Dá pra ver que você consegue ver minha olheira aqui no fundo, tá vendo? Ele seca muito rápido. Ó, que loucura. Muito bom, muito bom. Vou misturar essas duas bases aqui da Trid. Que, gente, eu não consigo parar de usar elas. Eu sei, eu preciso trazer outras bases aqui no canal. Mas eu não consigo parar de usar essas daqui. Elas são muito, muito boas. Eu misturo a 3 com a 2. Opa, meu Deus. A única coisa que eu não amo nessas bases que tem esse conta-gota, gente, é que chega um momento que a base, ela para ali dentro. Ou qualquer outro produto. Endurece de um jeito que estraga o pump, sabe? Essa ainda não aconteceu isso, mas já tive vários produtos que deu esse negócio. Olha isso aqui, gente. É loucura essa base. É loucura. Olha isso, gente. Ó, com a base eu achei que ficou bem bom. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou passar o corretivo... 15. É o 15? É esse, é o 15. Para dar uma iluminada. Nossa, esse aplicador é muito bom, viu? Ele faz uma pressão aqui, gente. Muito boa. A embalagem é muito tecnológica. Você vê que embalagem é de qualidade. Ó a diferença já. Como ilumina. É bem clarinho esse. Eu vou usar o tom 34. Olha isso. Eles têm vários intermediários. Para fazer um contorno. Ele é bem quente. Não é o meu tom preferido, mas é o que temos aqui. Para a gente testar esse corretivo. Vou usar com a bundinha aqui da esponja. Fazer o contorno bem aqui em cima. Assim, ó. Já vou... Tá vendo como ele é bem quentão? Então... É que não é para fazer contorno, né? Esse aqui é um corretivo. Ou, na verdade, você pode fazer o que você quiser. Gostei. Gente, o que eu mais gostei nesse corretivo é a textura e a espalhabilidade dele. Ele é muito bom para quem tem uma olheira mais leve. Quem quer uma maquiagem mais leve. Não quer aquela cobertura ultra, sabe? Que é tipo... Ai, quero disfarçar algumas olheiras, algumas manchinhas. Mas sem estar com muita maquiagem. É esse corretivo. Olha como ele rende, gente. Olha isso aqui. Puxei demais até. Gostei, gente. Não é o meu tom preferido. É tipo, para dar aquela bronzeada, sabe? Não é um corretivo que eu ia usar para, uou, contornar essa cor. Mas a espalhabilidade é total. Total. Blush vai ser esse aqui da Detone. Que é mara. Já falei em vários vídeos. Esse aqui é aquele cremoso, mas aquele cremoso mais contido. Que, inclusive... Ele parece muito com o blush da paleta da... Ai, Letícia de Paula. Eu testei a paleta, né, gente? E eu testei mais vezes, assim. É uma paleta muito, muito boa. Bem com... Você pode comparar com paletas gringas. Eu vou deixar o vídeo aqui para vocês assistirem. Mas, assim... Eu testei mais vezes o iluminador. E eu sei que é bem o estilo da Letícia. Ela gosta daquele iluminado, aquela coisa... Uou! Olofote. E ele é um iluminador que solta bem fácil da paleta, né? E aí, eu não amei. Não amei. De todos os três ali, o que eu menos gostei foi o iluminador. Porque não é o meu estilo. O iluminador não é ruim. Ele brilha muito. Ele solta fácil. Mas eu... Tá vendo que o gosto pessoal é uma coisa? Vamos usar esse iluminador aqui da Mais Batom Make. Para iluminar essa paleta, hein? Vou pegar aqui, ó. Da tampa. Não tô afim de muito olofote. Porque nem precisa, né? Olha isso aqui. Eu gosto disso aqui, gente. A sutileza. O tapa com a luva de pelica. Eu acho que toda vez que eu passo o iluminador, deve ativar algum gatilho no meu cérebro. Que dá vontade de gritar, dá vontade de falar inglês, dançar e cantar. Olha isso. Sério, eu preciso de nada. Mais Batom arrasou demais nesse iluminador. Deixa eu trazer vocês bem pra perto. Look at this. Tão vendo isso aqui? Olha o brilho. Beleza, não sei porque eu passei o iluminador, só nem selei a pele. Mas é bom que ele gruda mais. Vamos selar a pele com este pó de luva e raiz, que ela também me mandou. Gente, ela mandou uma caixa cheia. Então eu tô dividindo os vídeos, tá? Vai ter outro vídeo pra gente testar a mix dela. E ela mandou essa esponjinha. É uma esponjinha, ela é muito boa pra você... Como faz? Aplicar aqui, põe nos cantos. Ó, você enfia o dedo por aqui ou por aqui. Tanto faz, você que escolhe. Aqui dá mais segurança. Uma vez eu testei uma esponjinha dessa, da Fernanda, da Glow Me Up. E eu não tinha gostado da esponja, né? Eu falei no vídeo e tal. E hoje eu gosto da esponja e eu me arrependo de ter falado que eu não gosto. Mas na época eu não tinha gostado. E tipo, hoje eu amo essas esponjas. Ela aplica muito bem. Ela é uma esponja de veludo, né gente? Gente, é muito boa. Eu só não vou selar a minha pálpebra. Eu vou selar só abaixo dos olhos. Vou passar aqui um pincel pra tirar isso aqui. O pó da Lu Ferraz é fino demais. Fininho, fininho de tudo. Ele sela muito bem. Caraca. Muito, muito bom. Olha isso! Que pó perfeito. Sem marcação, sem deixar aquela coisa carregada abaixo dos olhos. Aqui, ó, eu selei com a make. Ó, acumulada. Mas não tem problema. Essa esponjinha foi feita pra esse pó, gente. Ela deu muito certo com ele. Como o pó é muito fino e a esponja é de veludo, ela pega bem o pó. Dá pra entender o que eu tô falando? Olha como que é a embalagem do pó. Eu já tinha usado, né? Porque eu não me aguentei. Eu queria selar com ele logo. Eu gosto dessas embalagens que você consegue controlar a saída do pó. Não fica aquela coisa que acumula tudo na tampa e depois você fica sofrendo pra tirar. Que nem isso aqui, tá vendo? Que é aberto o tempo todo. Chegou o grande momento da paleta da Nina Secrets. Eu vou deixar um print aqui pra vocês na tela. No lançamento ela tava por R$120,00 alguma coisa. Mas é uma paleta que custa R$150,00. Não é uma paleta baratinha. Esse é o valor das makes da Eudora, sabe? Então, nada que foge muito dos valores que a gente já tá acostumado. A embalagem é maravilhosa. Eu achei que isso aqui é muito Nina Secrets. Porque as thumbs dos vídeos dela do YouTube tem muito dessas explosõezinhas. Eu nem sei como que chama isso aqui. Mas aqui é a cara dela. Eu tive que fazer essa referência porque me lembrou muito. E ó, gente, tem o nome da paleta aqui embaixo. Opa, aqui ó. Isso aqui foi feito a laser, né? Olha que coisa chique. Atrás, ela não tem as cores. É uma paleta normal, mas tem aqui na embalagem, tá? Embalagem de fora. Ai, achei muito linda. Muito linda. Confesso pra vocês que quando a Nina Secrets falou que ia lançar uma paleta cristal, que ela fez todo aquele suspense com aquelas unhas cristais dela no Instagram, eu jurei que ia ser uma paleta com, sei lá, muitos tons cristais. Tipo, são tons de pérola, tons bem clarinhos, muito glitter. E eu fui, assim, foi um chute na bunda quando ela me mansa aqui. Mete uma dessa. E aí, não foi decepção, mas foi tipo uma frustração, sabe? De expectativas. Mas que logo depois foi recompensada ao ver a performance dessas sombras. Simplesmente chocada. Eu já tentei gravar um vídeo, já comecei a gravar e parei. Esse daqui é o segundo vídeo. Até falei no outro vídeo, né? E, gente, é surreal a qualidade dessas sombras aqui. A Eudora já chegou a me mandar uma época, uma paleta parecida em questão de textura, que eu fiquei surpresa. Já testei ela no canal, cheguei até a doar. Doar não, fazer um presente da seguidora pra vocês. E, gente, é muito boa, muito boa. São 15 sombras. Todas essas que tem isso aqui, ó. É porque são mate, tá? Na verdade, enfim, não sei se foi proposital, provavelmente sim. Olha isso. Vocês estão entendendo o poder? Olha esse azul, cara. É um azul profundo, né? Um azul da cor do mar. São lindos os tons. Esse aqui, olha, o negócio estica. Sério. Qualidade tá de arrepiar os pelos, os cabelos, de Nosto. Lindo. Toba. Pra não falar outra coisa. Ó, esses aqui são tons mais sóbrios. O que eu gosto nessa paleta é que, ao mesmo tempo que ela é uma paleta de tons aleatórios, você fala, nossa, eles se combinam muito. Você consegue fazer muita, muita, muita combinação aqui. E é uma paleta que você consegue tons mais sóbrios. Tá vendo? Com isso aqui. Ó, uma coisa mais colorida, mais chamativa. É assim, gente, loucura. A Nina chegou a fazer uma live explicando que a paleta tem muitas texturas, mas, gente, eu não vou saber dizer. Tem o Bounce Brilho Cristal multidimensional e acetinado. E eu acabei de ver que a própria embalagem já explica qual é a textura de cada sombra, ó. Aí fica mais fácil, tá vendo? Por exemplo, essas duas aqui são a Bounce Brilho Cristal. Elas são bem macias. Ai, que coisa mais linda! Vou passar aqui, ó. Olha isso! Sério, eu tô apaixonada nessa cor. Apaixonada. Já usei ela sozinha e assim, ela é maravilhosa. Esse rosa aqui é um rosa acetinado, que eu também tô apaixonada por ele. Ele é muito Barbie. Vamos usando o braço como dá. Olha isso. Ele é muito lindo! E eu acho que hoje eu vou fazer uma make verde com rosa, seja o que Deus quiser. Eu vou começar logo, gente, colocando o verde, que é um verde lindo, assim, um verde militar. Ó, é uma paleta que solta fácil, tá? Vou começar colocando aqui e vou, tipo, fazer um puxado. Vou com um pincel pequeno, porque eu quero ir devagar aqui no negócio. E, gente, olha isso! Ai, é tão delicioso. É tão... Não é gratificante a palavra? Sabe aquela... Satisfatório? Tipo um ASMR, você botar essa sombra aqui e ela pigmentar nesse nível. Sério, que delícia. E, gente, eu fiquei sabendo que essa paleta, ela é edição limitada. Então, quem gostou, se não comprar agora, não tem depois. Assim, olha isso aqui, gente. Olha esse verde. Olha isto! Please, come to Brazil! Chegamos numa era que as makes brasileiras superaram as gringas. Antes, eu tinha uma necessidade de querer comprar make gringa pra ter a qualidade. Agora, gente, pra eu querer comprar uma make gringa, ela tem que ser assim, pá! Sabe? Tipo, Fenty Beauty, essas coisas. Tem que me ganhar pra eu querer comprar. Porque, olha, de qualidade, a gente tá arrasando a gente, né? Eu não participei da criação dessa paleta, mas eu sou brasileira. Olha, ele esfuma muito fácil. Apesar de ser uma sombra muito pigmentada, você vê que é aquela sombra que não é seca, não é aquele mate seco. Muito obrigada por isto. É um mate bem gostoso de usar. Vou fazer, tipo, um pontinho aqui. Ela é uma sombra, gente, que o jeito mais fácil de você usar é você pegar a paleta, pegar a cor mate, aplicar dando batidinhas, e depois você esfuma. Porque assim você consegue extrair o melhor da cor, entendeu? Deixar ela numa intensidade boa, e depois você vai esfumando. Olha, fiz um cut crease puxado aqui. Gente, tô muito impactada com a qualidade dessa sombra. Agora a gente vai pegar essa delícia desse rosa, que eu achei lindo, e vou aplicar ele todo. Eu tô com o espelhão aqui da paleta. Olha o tamanho desse espelho. E tô usando isso aqui, gente. Uma vergonha na cara, vou usar a paleta dela. Vou grudar ele aqui. Olha que lindo. Gente, o acabamento dessa sombra rosa é lindo, 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 lindo. Tô muito, muito apaixonada por ele. Deu pra ver pela ênfase, né, no negócio. Agora eu vou pegar um pincel de aplicar assim, ó. Quero agora dar só uma escurecida nesse verde. Eu vou pegar um pincelzinho pequenininho, e vou usar esse marronzão aqui, ó. Clemash Preda. Não precisamos de padrões aqui, né, gente? Tentei fazer igual, mas não ficou. E aí a gente vai pegar agora esse tom de rosa aqui, lindíssimo. Vou passar ele embaixo. Eu acho que ele vai combinar bem. Olha isso, gente. Esse aqui é surreal. Essa cor rende demais, demais, demais. Pra brilhar muito, douradinho no canto interno. Nossa, essas duas cores ficam lindas juntas. Muito glam. Vou até dar uma esfumada nesse dourado, puxando ele pra cá, ou pro meio. Olha só, olha só. O que vocês acharam? Gente, a qualidade dessa paleta é extraordinária. É uma paleta que vale o investimento. Não é uma paleta barata, mas que vai te entregar o que ela promete. Que, na verdade, eu não tava com altas expectativas, e ela me surpreendeu muito. As cores, elas se fundem muito bem, elas sobrepõem muito bem. É fácil de você juntar, de você esfumar, de você. A pigmentação é surreal. Assim, eu não amei o que eu fiz aqui. Eu tava com altas expectativas sobre a maquiagem que eu ia fazer, mas, enfim, temos aqui uma junção de cores sobre os produtos da Lu Ferraz. Primeiras impressões? Cara, que produtos incríveis. Esse pó aqui, gente, arrisco dizer, assim, de primeiras impressões, tá? Que é um dos melhores que eu já testei, porque ele deixou a minha... Essa região aqui dos olhos muito boa, sem marcar, assim, mara, mara, mara. E você que gosta de ir testando produtos e novidades de bloggers, clica aqui nesse vídeo. E aí E aí Obrigado.